Então, boa tarde a todas, a todos. A gente está começando agora o primeiro encontro, digamos, o primeiro destes encontros que a gente está propondo fazer pelo GT de Teoria Crítica, uma série de encontros que vão buscar discutir pesquisas em andamento no interior do GT, mas em especial pesquisas que estão sendo publicadas, seja no formato de livro, seja no formato de artigo, seja no formato que for, mas de trabalho já mais encaminhados. O primeiro desta série é justamente o livro do Luiz, A Emanência da Crítica, mas a gente já tem outros dois programados, quer dizer, mais ou menos daqui a dois meses a gente vai discutir o livro que está sendo lançado agora da professora Inara Marim, da Unicamp, daqui a mais ou menos uns quatro meses, a gente vai ler o livro, a gente vai discutir o livro do professor Filipe Campelo, que está aqui presente, compondo essa mesa, que também deve ser publicado em breve, certo, Filipe? Explico muito rapidamente a dinâmica, a palavra começa com o Luiz, então o Luiz expõe por volta de 15 minutos aí o argumento do livro, depois eu comento, faço alguns comentários sobre o livro do Luiz, o Filipe faz alguns comentários sobre o livro do Luiz, a palavra volta para o Luiz, e depois disso a gente abre para questões do público. Então, sem maiores delongas, passo a palavra para o Luiz. Também, como se trata de um grupo aqui já de gente conhecida, acho que talvez, não sei se faz sentido, uma apresentação. Luiz é professor em transformação agora, até semana passada era professor da Federal do Rio Grande do Norte, a partir da semana que vem é professor da Federal Rural do Rio de Janeiro, mas esse livro resulta em grande medida de uma reelaboração da tese de doutorado que ele apresentou no programa da Universidade Federal de Minas Gerais, em 2019, certo Luiz? Se a minha memória não falha, é isso, 2019. Então, Luiz, a palavra está contigo. Bom, boa tarde, está quase todo mundo no Brasil, boa noite ao Filipe. Bom, é um enorme prazer ter essa primeira oportunidade de falar do livro, ele já saiu tem quase um ano, mas nesse ano que passou eu não tive a paz e a tranquilidade necessária para me dedicar a lançá-lo. Fui lê-lo pela primeira vez, depois de publicado, agora. Na verdade, nem consegui terminar de ler o meu próprio livro, com um certo estranhamento, sempre imagino que aconteça, pelo que se diz de quem é autor por aí. Vai ser um pouco difícil para mim tentar costurar o argumento em 15 minutos, a nossa proposta, eu não vou ultrapassar, ao contrário, o que eu não vou fazer é conseguir exatamente costurar o argumento. Então, eu vou fazer uma apresentação intencionalmente superficial, o livro é um livro relativamente complicado, lendo ele agora eu me espanto às vezes um pouco com a complicação do argumento, ele é resultado um pouco de mais que uma tese de doutorado, de uma investigação que começou para mim, talvez uns quatro anos antes de eu entrar no doutorado, eu estou me dedicando ao mesmo problema, tem muito tempo, e o livro, de alguma forma, pôs um ponto final, um problema que justamente eu acho que demanda um ponto final, um problema que não pode ser estendido mais do que foi, nesse caso, que é o problema de pensar o que é a própria atividade da crítica, esse problema que é um problema frankfurtiano por excelência, a escola de Frankfurt, em certo sentido, se a gente olhar para ela, ela é por excelência aquilo que o Perry Anderson disse sobre o marxismo ocidental, ele se refere ao marxismo ocidental como um todo, diferentemente do marxismo oriental, como dedicado principalmente ao problema do método, o problema da própria forma da teoria, é claro que isso não é um elogio da parte do Perry Anderson, a escola de Frankfurt talvez seja aquela que leva isso ao fume, aquela que, é claro que não haveria uma objeção fácil, são acadêmicos, enfim, preocupados com questões sem implicação, sem engajamento, sem implicação prática, etc., por isso se dedicam ao próprio pensamento, isso que a filosofia sempre fez, o pensamento do pensamento, o pensamento pensando o pensamento, que a filosofia pretende estar fazendo, ao menos desde Aristóteles, desde que ela ache que está fazendo isso, sua atividade mais elevada, nesse sentido totalmente desligada do mundo material, mas isso para os frankfurtianos nunca foi exatamente algo politicamente desengajado, pelo contrário, a ideia de se pensar a própria atividade teórica e crítica vem para eles da necessidade de se diferenciar do papel, digamos, para usar uma expressão talvez um pouco rude, do papel de colaboracionismo da ciência na dominação, porque a teoria, quando não refletida, e a teoria que eu estou me referindo à ciência e à filosofia, do mesmo modo, quando não reflete sobre si mesmo, colabora com a reprodução de uma certa configuração de um estado de coisas vigente, então é necessário para a teoria, de alguma forma, pensar o seu papel dentro de uma divisão do trabalho, para começar dentro de uma divisão do trabalho manual, intelectual, e depois dentro do próprio trabalho intelectual, o que ela está fazendo ali, de modo que pensar a própria teoria não é para ela um problema, digamos, de filósofos contemplativos, meramente contemplativos, pelo contrário, é por imaginar desde o começo que teoria é um tipo de prática, basicamente porque produção de conhecimento é uma atividade essencial para a reprodução deste modo de produção, o conhecimento não está desligado da produção material, conhecimento é trabalho, trabalho do conceito é trabalho, por conta disso, os frankfurtianos julgaram que seria necessário pensar a própria teoria, então, talvez mais do que o marxismo ocidental em geral, os frankfurtianos são aqueles que levaram isso mais ao extremo, essa necessidade de pensar a própria atividade teórica e o lugar da filosofia nisso tudo, então, eu parto de uma constatação, no começo, de que o risco, a teoria crítica, ela anda numa espécie de corda bamba, ela não pode cair para um lado ou para o outro, ela corre sempre o risco de se tornar uma teoria contemplativa e não é aquilo que eu insisto em chamar de autorreferencial, uma teoria que perde o objeto, ela se esvazia, não tem mais objeto, ela começa a falar só de si mesma, esse risco está nela desde o começo, quando o Horkheimer formula nesses termos, é claro que ele está tendo em mente o que Marx fazia com a economia política clássica, mas quando ele formula nesses termos, os termos em que teoria crítica é a crítica da teoria tradicional, e começa a teorizar o que é a própria atividade da crítica, nesse momento está posto o risco dela se esvaziar, dela perder o objeto, é verdade que a própria teoria ali é tomada como objeto, é tomada como um objeto concreto, não como um objeto esvaziado, mas esse risco, particularmente quando isso se constitui, para dar um pulo para fora do aspecto conceitual do problema, mas para pensá-lo enquanto um problema carregado por pessoas, que estão dentro justamente de uma divisão do trabalho, que recebem para pensar, quando essa tradição se torna tradição, se institucionaliza, ganha um local, financiamento, etc., vira uma linha de pesquisa ao redor da qual pesquisadores do mundo inteiro se reúnem, e ao longo do tempo também, ela corre o risco de se tornar autorreferencial consigo própria também, não só a teoria que pensa a teoria, mas a própria teoria que pensa a teoria frankfurtiana, a gente entra num tipo de referencialidade de outro nível, que aí sim corre o risco de se esvaziar. Então, o que eu tentei fazer no livro, vindo de uma pesquisa mais funda, sobre Ronit, no caso, também sobre a resposta que o Ronit dava aos seus problemas, o que a crítica deveria fazer, a resposta a partir da ideia de reconstrução, e caminhando para uma pesquisa sobre adorno, um pouco por conta da minha aproximação com o professor Eduardo, que não sei se está aqui, mas que é quem mais me influenciou nessa coisa toda, com a qual eu compartilho muitas ideias que estão aqui no fundo, vem dele, não sei se ele está disposto a comprar todos, mas eu reivindico a influência dele para praticamente todos, nesse caso. Indo para adorno, eu reparei, digamos, o modo como esse problema atravessava essa tradição inteira, e como um amigo, Daniel Cucciarelli, o professor Naueng, me chamou a atenção de que, na verdade, para ele, ele achava que esse problema, o problema do esvaziamento do objeto, da alta referencialidade, já era um fantasma que assombrava o próprio adorno, a dialética negativa. A dialética negativa já é, talvez, para ela já caberia essa designação pejorativa de ser uma filosofia esvaziada de objetos. Eu tinha a impressão que havia alguma coisa que diferenciava radicalmente o tipo de autorrelação da dialética negativa, da filosofia consigo mesmo, da necessidade da filosofia de se pensar no momento em que a filosofia, digamos, não cumpre historicamente aquilo que ela prometeu cumprir, com alguma coisa que acontece, acontece ou acontecia, porque a fugacidade do objeto ao qual eu me dedico é tão grande que eu já nem posso falar que ele está aí presente mais, no começo do livro, mas acontecia nos anos 2010, na década de 2010, que é o fato de uma série de alunos e alunas do RONET, ou, se não alunos diretos, mas pessoas que estão articuladas ali ao redor do Instituto de Pesquisa Social, estarem, tendo tomado como pauta coletiva de pesquisa a própria crítica, fazer uma teoria da crítica, o que é diferente de fazer crítica da teoria. Esse que é o nó. Se tornou uma espécie de pauta coletiva, digamos, quando o RONET pareceu ter concluído a sua grande obra, e, nesse sentido, um pouco como a obra de sua vida, ele estava perto de aposentar, uma série de autores e autores, de jovens filósofos, começaram a propor, digamos, apareceu de modo, talvez, espontâneo, o problema da própria crítica como o problema, digamos, que restava para a teoria crítica furtiana lidar depois, basicamente, de O Direito da Liberdade, do RONET, que é a obra de maturidade. Enfim, ele escreveu outras coisas depois. Claro, mas essa é a segunda grande obra dele, que, de alguma forma, pretende ser o sistema pelo qual ele responde ainda hoje. Eu quis relacionar isso, então, naquele momento, com a própria obra do RONET, que eu achei que, não por acaso, é uma obra muito interessante, que eu acompanhei, digamos, as linhas conceituais por muito tempo, uma obra cujo desdobramento é um pouco narrado, ele mesmo conta de onde vem e tal, que parte de uma ideia de que é original, o RONET inventou isso, digamos assim, esse modo de contar essa história, de que a teoria crítica frankfurtiana, ou a Escola de Frankfurt, é uma tradição estruturada em gerações, a ideia de gerações não é dele, mas que é estruturada em gerações, que se estruturam como níveis de reflexão. Então, é uma história um pouco teleológica da própria história da teoria crítica, que caminha até chegar no próprio RONET um pouco por autocorreção. Existe uma primeira geração que tem o déficit de tal e tal, este e este déficit, o vocabulário é sempre esse, uma segunda geração que tem, que corrige o déficit de tal e tal da primeira geração, mas padece do outro déficit de tal e tal. Daí, uma terceira geração, a expressão geração aqui talvez seja menos conveniente, mas o próprio RONET, que tenta corrigir todos os déficits, aponta todos os déficits das gerações anteriores, cada nível de reflexão, na verdade, é uma espécie de saneamento dos déficits que estariam presentes nas gerações anteriores. Então, me pareceu um pouco interessante propor para essa história, imaginar, no momento em que começava a falar ao meu redor, ao nosso redor, de uma tal de quarta geração da teoria crítica, que essa daí seria, então, eu resolvi levar a sério a ideia do RONET, de que a tradição da teoria crítica, eu estou pensando tradição no sentido Robert Baumiano, uma tradição inventada, mas que não deixa de ser uma tradição por causa disso, ela foi narrada, se tornou tradição, agora ela é, é uma tradição constituída de modo retrospectivo, isso se tornou, digamos, objetivo, deixou de ter uma ideia na cabeça do RONET, e aqueles que vieram depois pensaram, talvez, se eles pensaram ou não, não importa, mas eles agiram como se fossem, se estivessem dando um passo além, um novo estágio de reflexão depois do fim da obra do RONET. E aí não foi por acaso que essa obra, que esse quarto estágio teve que ser, uma vez que o próprio RONET pretendeu ter sanado todos os déficits dos seus pais e avós, não é por acaso que a quarta geração não tem mais nenhuma tarefa a não ser descrever aquilo que o RONET fez. Então, sabendo ou não disso, o que ela faz é isso, ela descreve, em termos abstratos, como uma espécie de teoria geral, o que é a crítica, mas essa descrição, esse é o meu argumento, com isso tudo eu estou fazendo quase uma introdução que é um convite para vocês lerem, porque eu não estou entrando muito na coisa ainda, mas com essa descrição da própria crítica, o que eles fazem de fato, porque a própria crítica não é nada, ela não é nada sem ser objeto, o que eles fazem de fato é descrever um objeto sem admitir. Eu tento enfrentar, digamos, um pouco por dentro os argumentos do Robin Selicat, dos títulos de Estado e da Raial Yead, em três livros mais ou menos da mesma época dedicados ao problema da crítica especificamente, tento mostrar dentro de cada um deles como o que eles estão descrevendo não é a crítica, é um objeto, eles estão descrevendo a sociedade, só que em abstrato e sem olhar para a sociedade, sem olhar para a sociedade, sem olhar para a economia, sem olhar para a cultura, sem olhar para nada disso, eles estão dizendo como a sociedade é de modo implícito ao descrever a crítica, porque a crítica é a crítica de um certo objeto, então o meu argumento é que é impossível descrever, e eu tento mostrar isso em concreto, é impossível descrever a crítica como uma atividade abstrata, ao tentar fazer isso você está descrevendo de modo clandestino um certo objeto e do modo errado, porque o modo correto de descrever um objeto é ainda o objeto descrevendo, então o meu argumento era um pouco esse, o que eles estavam fazendo, na verdade era comprando a descrição do objeto que o Honneth fez, e daí toda a minha tentativa de criticar, de tentar enfrentar por dentro, tanto da obra dessas três pessoas, quanto principalmente do Honneth, onde eu me estendo mais, de tentar enfrentar o que não eu, mas eles mesmos chamam de uma fixação ao problema de normatividade, a ideia de que o objeto é composto, eu tento mostrar isso, isso aparece em todo mundo, às vezes com contradições, às vezes não, é composto basicamente por normas, porque a sociedade é norma, a sociedade é composta por relações normativas, e mais nada, não tem nada atrás ou fora, ou por cima, a normatividade é uma espécie de clausura da razão que dialoga inferencialmente consigo mesma e fecha ou acessa qualquer outra coisa que não seja relações dentro de um espaço lógico de razões, para usar essa expressão do hegelianismo analítico. Bom, depois que eu resolvi isso com o Adorno, mas é um pouco tarde, eu fico com o convite para, eu prometi falar 15 minutos, fico com o convite para a leitura para quem desejar, tá bom, obrigado, fico no aguardo das conversas. Obrigado, Luiz. Bom, agora que eu reparei, eu estou logado no ponto da UFMG, então, por isso, o meu nome apareceu UFMG, porque justamente essa conta do Zoom é do programa, mas eu sou, para quem não me conhece, o Amaro Fleck, professor aqui justamente da casa, da UFMG. Bom, eu tinha, eu mesmo me escalei para comentar o texto do Luiz rapidamente, porque eu tinha prometido a ele mesmo que eu seria uma espécie de Engels dele, no sentido, não no melhor sentido de financiar para o Luiz poder se dedicar unicamente à teoria, sem ter que se preocupar com afazeres acadêmicos, mas no sentido de escrever uma resenha bem torta que encaminhe a discussão posterior para aspectos não exatamente essenciais e que gere uma confusão e essa confusão gere alguma tradição futura, então, fiz isso, eu, na verdade, escrevi uma resenha, só que a resenha ficou, eu até pensei originalmente, ah, eu vou ler a resenha, só que a resenha ficou um pouco extensa, porque, na verdade, o próprio argumento do Luiz, para quem já pegou o livro na mão ou a tese na mão, vai perceber que o próprio argumento do Luiz, ele é bem capricioso, bem capricioso no sentido, tem, na verdade, vários argumentos ali bem emaranhados, então, eu não vou fazer a leitura da resenha, mas eu vou resumir, assim, aquilo que eu considero um pouco o fio condutor principal do livro, e depois vou passar para três comentários um pouco mais para gerar um debate mesmo, e, de uma certa forma, consolidar, tentar consolidar, começar a cristalizar algumas diferenças, algumas discussões. Mas, enfim, eu acho que o próprio Luiz apontou para o conceito de invenção da tradição, e eu acho que esse conceito joga um pouco de luz sobre o projeto inteiro, porque, de fato, uma tradição inventada não é menos tradição do que qualquer outra, mas também uma tradição inventada, é marcada por um certo laço aparente que é mais falso, mais efêmero, mais frágil do que ele pode comumente aparecer. E eu acho que frequentemente, muito usualmente, a gente caracteriza a teoria crítica, a gente diria assim, é teoria crítica aquilo que faz uso de um procedimento, que tem uma certa expectativa de emancipação ou que pensa em termos de transformação social, mas que pensa essa transformação social que o papel da crítica nessa transformação social seria justamente o papel de uma crítica imanente, quer dizer, a crítica que colabora com essa transformação social seria uma crítica imanente, então que o elo a vincular e tudo aquilo que é a teoria crítica seria justamente a noção de crítica imanente. E o que eu acho que o Luiz faz e que o Luiz faz muito bem? Ele mostra que, na verdade, são muitas as críticas imanentes, que funciona um pouco como um grande rótulo que reúne em si coisas muito diferentes. E aí, se eu proponho um fio contorno com o Luiz, ele gira em torno justamente de uma certa percepção de que esse conceito foi mudando e foi desrespeito a coisas muito distintas na obra dos jovens frankfurtianos, na obra do Ruponti e na obra... Minha sugestão aqui é entender mesmo, acho que assim, a estrutura da própria tese do Luiz funciona um pouco numa leitura contra a pelo, ou seja, partindo da situação presente, dessa situação que acho que o Luiz já descreveu razão de bem, de um esgotamento da crítica nos jovens frankfurtianos e aí disso ele retoma para Ronet e disso ele retoma para Adorno, de forma que Adorno fecha o livro. O que eu vou fazer aqui? Tentar explicitar de uma forma muito caricata, muito breve, muito bruta o que seria a crítica imanente em cada um desses casos, só para tentar vincular os comentários que eu vou fazer. Então, eu diria de uma forma muito resumida que a leitura que o Luiz propõe sobre a obra desses autores que estão atualmente vinculados ao Instituto, ela gira muito em torno de uma teoria tradicional da crítica, ou seja, não se trata de uma crítica social, não se trata de uma lida com o objeto que seria a sociedade ou que seriam as contradições sociais, mas se trata muito mais de um tipo de teoria que lida com as condições de possibilidade de uma teoria crítica da sociedade, ou seja, que acaba entrando dentro de um círculo de meta-teoria. Portanto, o que é o objeto ou o que que essa geração atual chamada, chamada justamente nesse rótulo familiar de uma quarta geração faria? Faria justamente questões como o que é uma teoria crítica, o que é uma crítica imanente, qual deve ser a relação entre o teórico crítico e os indivíduos concernidos à situação criticada, e que essas questões assumem um protagonismo e não mais, não se pergunta mais quais as transformações do capitalismo, o que está acontecendo na esfera econômica, o que está acontecendo na esfera cultural, quais são as transformações no interior da família, o que isso muda em termos de autonomia do indivíduo, todas essas questões são escanteadas em nome de questões que aparecem como sendo mais urgentes, mas que no fundo são todas questões meta-teóricas que interessam sobretudo por um certo campo da filosofia que vai lidar justamente com condições de possibilidade de uma teoria social. Pois bem, o que o Luiz afirma, e eu concordo integralmente com isso, é que isso marca um pouco no esgotamento de um processo, mas um processo que já apontava com esse esgotamento em situações anteriores. Então, se a pergunta é, bom, a teoria, a assim chamada teoria crítica atual jovem frankfurtiana seria justamente uma espécie de, teria se esgotado, a pergunta é, que processo é esse que se consuma nesse esgotamento, mas que começou antes. E a pista do Luiz teria a ver justamente com uma ideia de que a teoria, a partir de um determinado momento, passa a se ocupar sobretudo com normas, ou seja, ela está preocupada justamente em evitar uma acusação que foi feita a dor de um criptonormativismo e, a partir disso, ela passa a se ocupar cada vez mais. Bom, então, tem que dar conta dos meus fundamentos normativos e, então, isso remonta de uma certa forma uma guinada que está no interior da própria obra do Haberans. Mas, como o Haberans tem uma relação bem mais ambivalente com o termo crítica imanente, no sentido de que ele mesmo muitas vezes rechaça a ideia de que ele estaria fazendo uma crítica imanente, o Luiz vai focar sobretudo no Honneth. Então, se os jovens frankfurtianos fazem uma teoria tradicional da crítica, o Honneth, de acordo com o Luiz, faz aquilo que ele chama de uma crítica imanente positiva. A terminologia que o Luiz está utilizando aqui de crítica imanente positiva e crítica imanente negativa remonta, de uma certa forma, a Postone, mas é preciso notar que o Luiz está fazendo isso contra a Postone, ou seja, no final das contas ele não está comprando propriamente a distinção postoniana por inteiro. Ele compra na primeira parte, ou seja, no que significa crítica imanente positiva, mas não compra no que significa crítica imanente negativa já pode chegar lá. Pois bem, qual seria aqui, de novo, de uma forma muito caricata, muito brutal e resumida, qual seria a posição ponetiana? A posição seria um vínculo entre uma crítica imanente entendida sobretudo como uma espécie de crítica da ideologia ou de crítica do discurso legitimador de uma determinada sociedade, pautada muito na ideia de que existiria um excedente de validade nos conceitos utilizados para legitimar essa sociedade. Então, por exemplo, se a gente pega o discurso mais clássico, a gente pensa que a burguesia utiliza conceitos tais como justiça, troca justa, liberdade, para legitimar uma determinada ordem social existente, a ordem social capitalista, esses conceitos ao mesmo tempo portariam, eles justificam e legitimam o existente, mas ao mesmo tempo eles portariam um excedente de validade e que a partir desse excedente de validade eles também prometem algo que a realidade capitalista não cumpre, então que justamente nessas promessas não cumpridas existiria um espaço para criar de uma certa forma se ancorar e ela levaria mais a sério o discurso legitimador de uma determinada sociedade do que a própria sociedade, do que a própria classe dominante, digamos, então se trataria de levar mais a sério o discurso burgueso do que os próprios burgueses e com isso a gente conseguiria mover a sociedade para frente. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, isso é feito com base no procedimento de reconstrução normativa de cunho bastante hegeliano, de cunho bastante hegeliano, que consiste em procurar no existente o seu núcleo racional e dizer que haveria uma diferença talvez entre o... É sempre muito ruim a tradução desses termos para o português, mas enfim, entre o existente e o meramente fático, talvez, em que a gente já teria um existente melhor do que o fático, mas o fático ainda não está à altura do existente. Haveria aqui um certo núcleo racional que precisaria justamente ser realizado. Pois bem, qual é a conclusão do Luiz? Que isso vai levar necessariamente a um certo conservadorismo, que a teoria crítica quando assume esse jogo de ser mais burguês do que a burguesia e de buscar justamente o núcleo racional no existente, ela acaba virando uma teoria eminentemente conservadora. Conservadora aqui, eu acho que talvez o Luiz utiliza esse termo várias vezes, no livro, muitas vezes parece que é um conservador mesmo, como se o Honest fosse um teórico de um partido de direita na Alemanha, sei lá, da CDU. Eu, evidentemente, acho que não é tanto esse o caso. É conservador no sentido mesmo de buscar uma conservação da ordem existente, no máximo, pequenas melhorias ou pequenos aprimoramentos da ordem existente, mas uma teoria digamos comprometida com uma certa defesa de uma ordem social que já teria alcançado um nível de racionalidade muito grande. Então, é conservadora no sentido de realmente ter pretensões de conservar a sociedade muito mais, não necessariamente de valores conservadores fortes, sei lá, de defesa da família, de defesa de não sei o que, da propriedade, embora, talvez, no final dos contos, seja também isso. Pois bem, o fato é que justamente o que o Luiz conclui é que uma teoria como essa, ainda que se chame de teoria crítica, merece também o nome de teoria crítica, quer dizer, não tem crítica nenhuma, no sentido assim, não se for, a crítica aqui é moderada de antemão, moderada num certo tom que leva justamente ela a conclusões cada vez mais conservadoras e cada vez menos transformadoras da sociedade. Pois bem, nisso tem um contraste radical e eu acho que o grande passo do livro é justamente mostrar um certo contraste radical entre a forma, entre a compreensão de crítica imanente que tem essas consequências conservadoras, conetiana, e uma crítica imanente que tem consequências, digamos, revolucionárias por parte do Adorno, por mais que tenha um diagnóstico de bloqueio da emancipação, de impossibilidade da revolução, a crítica imanente ainda assim teria consequências revolucionárias ou pelo menos consequências transformadoras radicais. E por quê? Porque, diz o Luiz, o próprio procedimento de crítica imanente é totalmente diferente do procedimento conetiano. Pois bem, o Luiz vai usar justamente a terminologia de crítica imanente negativa para se referir a esse procedimento. Essa crítica imanente negativa não seria, como é em Postone, o hiato entre realidade e potenciais inscritos, por exemplo, na tecnologia presente numa determinada sociedade, como é o caso que o Postone defende, defende em si, defende como sendo a situação no Marx, que não é mais uma comparação entre o discurso do legitimador e a prática, mas um discurso entre o que se tornou possível dado a indústria, as máquinas, etc., e uma realidade existente. Pois bem, o Luiz vai dizer que esse também não é o caso, que isso também partilha um pouco de um ranço rabermasiano de, digamos, de apego muito forte a normas, um certo filonormativismo, um termo que eu estou inventando aqui para descrever uma posição. o Luiz acha que tanto no caso do Marx quanto no caso do Adorno, na verdade, mesmo a esse tipo de crítica imanente negativa, tal como o Postone sugere, não haveria. O que haveria lá, então? Lá haveria somente um interesse pelo objeto. O que interessaria ao Adorno e ao Marx fazer, o Marx tardio aqui, é, sobretudo, acompanhar um objeto em suas transformações, sem justamente tentar antepor qualquer tipo de norma nesse processo, de forma que aqui se faria acompanhando o objeto, se criticaria o objeto, tentando fazer, de uma certa forma, ele refletir acerca de si mesmo, sem se ancorar nem no conceito, nem na prática social, mas tentando criticar ao mesmo tempo a realidade burguesa e as ideias burguesas. Ou seja, não se tenta falar que o conceito de liberdade não é inteiramente realizado na sociedade burguesa, mas tenta mostrar que uma coisa ilumina a outra, quer dizer, a própria prática burguesa ilumina o conceito de liberdade que não tem como ser realizado e o próprio conceito de liberdade não realizado ilumina a prática também da liberdade não realizada de forma que isso daqui está vinculado, mas sem que um sirva como ancorador para a crítica do outro. Isso, evidentemente, não é nada polêmico, quer dizer, essa é uma tese super explícita na dialética negativa, particularmente nos três modelos finais, ou seja, o Adorno diz com todas as letras que ele está querendo criticar conceito e coisa, mostrar como eles se podeterminam, o ponto, então, é que nesse processo nada serviria como ancorador, nada funcionaria como fundamento e na leitura do Luiz isso acaba acarretando uma certa espécie de fato, nem mesmo uma normatividade implícita, ou pelo menos essa forma como eu interpretei o argumento do Luiz, depois o Luiz me corrige se isso estiver errado. Mas se trata de uma crítica que parte um pouco de uma esperança de transformação do objeto, mas que não passa dessa esperança de transformação do objeto, que não vai tentar propriamente impor alguma normatividade. Feito esse resumo muito breve, talvez um pouco atrapalhado, eu quero, sei que já estou extrapolando o meu tempo aqui, mas eu quero bem rapidamente fazer três comentários que era propriamente que eu gostaria de ouvir um pouco o Luiz refletindo. Então, encerro, vou fazer uma rápida leitura aqui para não me alongar demais. encerro com a elaboração de três observações à guisa de objeções ao argumento de Luiz Decaux. A primeira diz respeito a certa normafobia. A segunda é o estatuto do materialismo adorniano e a terceira a esterilidade da crítica de teoria sem objeto. Então, primeira crítica. Ao enfatizar as diferenças entre os projetos teóricos de Adorno e de Marx, por um lado, e de Habermas, Ronit, e os pós-ronitianos, de outro, creio que Decaux por vezes exagera no contraste, criando uma espécie de inverso simétrico, caricaturizando, quase não haveria espaço para posições intermediárias entre os filonormativistas, os fetichistas da norma, no sentido freidiano, de indivíduos obcecados pelo detalhe, em detrimento do todo, ou seja, seria claramente essa posição de Habermas, de Ronit e dos jovens francurteanos, ou seja, filonormativistas, e, por outro lado, a normofobia, os detratores de todo e qualquer resquício de normatividade. Eu acho que o Luiz acaba transformando o Marx tardio implicitamente, mas o Adorno, com todas as letras, num indivíduo que sofre de uma normofobia. Na verdade, o problema sequer está na caracterização dos filonormativistas. Eu acho que ele acerta, quando ele bate em Habermas, com a gente companhia, eu acho que ele tem inteira razão. Mas a caracterização de Adorno e de Marx como um contraponto deles. É claro que Marx, por exemplo, é cháceo não apenas a prática burguesa, mas também seus ideais. Decô tem carradas de razão a enfatizar que a exploração não é criticada com base num ideal de justiça como próprio igual, ou da liberdade como possibilidade de escolher para quem se vai vender sua força de trabalho. Mas a crítica da economia política não é isenta de toda e qualquer normatividade. Marx afirma que os indivíduos são dominados na sociedade onde reina a produção mercantil. Afirma que é ruim viver em um mundo onde as mercadorias se comportam como sujeitos e os humanos como meros suportes delas. A função do crítico não consiste em explicitar o dever ser, em fundamentar o ideal de uma sociedade onde não há dominação, mas tampouco consiste na tentativa de se esquivar de juízo e de valor. Esse ponto está completamente associado ao segundo que eu passo a leitura imediatamente. O segundo é o ponto e eu acho que aqui está no fundo a maior diferença de leitura entre nós, Luiz. É o segundo ponto é o desdobramento do primeiro e trata de uma ausência no tratamento da obra adorniana, a saber, o vínculo entre crítica imanente e materialismo. Chama a atenção que termos como corpo, sofrimento e dor não apareçam na sessão dedicada a dor. Uma obra filosófica é sempre composta por múltiplas camadas, linhas de força, tendências, e decô identifica e elabora com primor inédito parte importante da questão, mas evita adentrar em inúmeras passagens como esta. O momento corporal anuncia o conhecimento que o sofrimento não deve ser, que ele deve mudar. A dor diz, pereça. Por isso, especificamente materialista converge com aquilo que é crítico, com a práxis socialmente transformadora. Essa é uma situação do dialético negativo. Passagens como esta possibilitam uma outra resposta no sentido de crítica imanente em adorno, a de que qualquer fundamentação normativa racional é, no fundo, um fetichismo da razão, pois a razão é um instrumento para abolir o sofrimento e não um fim em si mesmo. Não se trata de um ponto de vista nem de habitar o hiato, seja entre conceito e coisa, seja entre o que é e o que se tornou possível, mas de uma espécie de moral negativa. Não sabemos o que é o bem, mas sabemos como é o mal. O mal é sofrimento. E a dor não formula isso, então, de imperativo, ao falar como a sociedade deveria se organizar. Cito novamente o dialético negativo. Uma tal organização teria o seu telos, a sua finalidade, na negação do sofrimento físico, ainda do último de seus membros e nas formas de reflexão intrínseca a esse sofrimento. Por fim, meu terceiro comentário que me encerro minha fala. Se Luiz Felipe Decô é bem sucedido no contraste que traça entre os três momentos da pesquisa feita no Instituto de Pesquisa Social, o mesmo não pode ser dito de sua pretensão de fazer da crítica da teoria uma crítica do mundo que ela teoriza. Partilho com o autor cuja obra comento de um mesmo marxímetro. O Alexandre que está aqui foi o Alexandre que fez essa acusação a mim, que eu andava sempre com o marxímetro ligado, ou seja, toda vez que eu fugia um pouco do modelo de crítica do capital, acendia um alerta e eu imediatamente tinha que voltar a ele. Eu assumo inteiramente a crítica a Alexandre e mantive. Quer dizer, dez anos depois dessa crítica ser feita ainda estou com o marxímetro ligado e ainda consegui encontrar outra pessoa que anda com esse mesmo marxímetro, que é o Luiz. Então, partilho com o autor cuja obra comenta o mesmo marxímetro em indicar o caminho ainda possível, ainda aberto para a crítica social. Isso é, compartilhamos a percepção de que a obra Tardia de Marx, notadamente sua crítica da economia política, é ainda o modelo mais bem acabado de crítica social. Em O Capital, Marx oferece uma análise crítica do discurso econômico mais bem elaborado de sua época, Adam Smith, David, Ricardo e tantos outros, mostrando seus limites e deficiências. Mas este não é seu objetivo, é tão somente o procedimento por meio do qual ele ilumina seu objeto e o apreende com mais exatidão. É o próprio modo capitalista de produção que Marx tem por alvo ao longo de suas críticas a Smith, Ricardo e tantos outros. Mas o que o Luiz tem por alvo ao criticar Yegg, Stahl e Selicates? Ora, os projetos teóricos desses autores abandonaram o objetivo de compreensão crítica do mundo para priorizar o exame de seus próprios pressupostos metodológicos. E da crítica de teorias que teorizam a si próprias não pode sair crítica social alguma. Talvez esta seja o fim a mais terrível, a mais cruel das objeções a tais teorias. O problema delas não é nem serem falsas ou erradas, mas até mesmo serem emprestáveis para a crítica. Daí que a semelhança da obra de Dequan não é com o capital e sim com a ideologia alemã. Também o jovem Marx dedicou algum fôlego para o combate de teorias sem objeto. A velha ideologia alemã invertia terra e céu, combatia quimeras e vangloriava-se de imensas insignificâncias. A nova ideologia alemã, e aqui eu uso também uma linguagem que o próprio Luiz em algum momento flerta na obra dele, a nova ideologia alemã, que era um fundamento seguro para uma crítica que não será feita. quer saber qual deve ser a relação entre o teórico crítico concernido na situação criticada, quer ser a consciência moral do cientista social provavelmente desinteressado em um tal sermão. Por isso Dequan tem carradas de razão a espinafrata e teorias, mas disso resulta apenas alguns mandamentos. Não faças teorias sem objeto, sejas autorreflexivo, mas não se demore nisto, não queiras definir de antemão qual o procedimento correto para lhe dar com o objeto, não busques fundações seguras no terreno arenoso de uma sociedade em processo de desintegração. Não é pô, mas cá fico na espera de que em umas duas décadas ele escreva o seu capital. Obrigado. Era isso minha fala. Felipe, contigo. Legal. Primeiro queria dizer que acho muito legal isso que está acontecendo aqui hoje, e muito simbólico, a gente está pela primeira vez trazendo aqui no GT de Teoria Crítica um debate nosso, de produções nossas, acho que isso cada vez de fato precisa ser mais incentivado. A minha fala inclusive acho que vai muito nesse sentido, e eu estava lembrando aqui com o Amaro falando quando aquela ideia, eu lembro de um um pof lá de Campos de Jordão quando o Amaro chegou e disse assim, olha, acho que está na hora de a gente criar um GT de Teoria Crítica e eu lembro assim do entusiasmo disso, vamos nessa, depois conversando sempre ali com o Franco, todo o grupo e a gente está se reencontrando aqui hoje para debater uma produção que eu acho que isso talvez muito simbólico até, diz muito ao meu ver do que de como pode ser um amadurecimento desse debate entre a gente, eu acho que o texto, o livro que Luiz está lançando aqui, que eu tive também o prazer de acompanhar já até no encontro ali em Frankfurt, né, Luiz, ali no meio ali da, meio que caminhando o processo final aí do doutorado, quando a gente se encontrou e tudo e, para mim, demonstra o amadurecimento do debate entre a gente, assim, do quanto a gente pode trazer um debate que parte do Brasil não somente como recepção, né, digamos assim, uma recepção do ponto de vista mais passivo, né, digamos assim, mas com a capacidade de oferecer e eu diria, assim, sem titubear, né, um debate de igual para igual e, assim, com a qualidade que é esse trabalho de Luiz, assim, que poderia estar, enfim, sendo discutido e, aliás, eu desconheço um outro trabalho que tem um debate tão acirrado, eu diria, com esses últimos trabalhos aí da se chamar da quarta geração da teoria crítica, né, eu acho que realmente é exemplar, eu acho um trabalho brilhante e que, e dentro dessa postura, e, assim, essa seria uma parte, então, do que eu queria já trazer no meu comentário, que é um pouco o espírito de como o Luiz se coloca no seu trabalho, né, e eu acho que isso a gente tem muito que aprender também nisso, porque não é tão comum a gente ver um trabalho, né, resultado aí de uma tese doutorada que não somente, quer dizer, faz uma espécie, de, ainda que com um recorte de originalidade, traz um argumento e tal, explorando ali de um autor, ou um problema filosófico e tal, mas que que enfrenta com uma, eu diria, com uma uma coragem mesmo, uma audácia, assim, filosófica, né, que muitas vezes a gente fica acanhado de fazer isso que o Luiz está fazendo, né, eu acho que realmente quando a gente pega o trabalho, assim, de você enfrentar, né, com, que, assim, isso é curioso, porque dentro da própria tradução da teoria crítica, você imagina um trabalho como crítica do poder de Honneth, ele está enfrentando Habermas ali com uma crítica dura e logo depois o que é que Habermas faz ao pegar aquilo ali, isso aqui, pronto, isso aqui vai ser meu assistente, né, quer dizer, isso faz parte, eu acho que, da maturidade de um debate filosófico, né, e eu acho que a gente tem pouco isso, aqui, essa, essa, maturidade mesmo de entrar duramente, né, com críticas, e isso, eu acho que isso traz um sinal que é muito positivo, e eu acho que é isso que a gente pode também, de algum modo, trazer aí como uma, talvez, dos desdobramentos aqui também do GT, das nossas discussões, dos nossos trabalhos, né, de realmente trazer esse tipo de, eu acho que isso tem a ver, inclusive, isso que eu, eu estou um pouco aproveitando para, talvez, passar um pouco esse, talvez, dentro do estado da arte do debate, assim, até de entender do, não sei, até uma espécie de, de dever ser, não sei, alguma coisa que a gente pode trazer como, como a amadurecimento, do nosso debate aqui. Então, essa característica que, digamos assim, tem a ver com o espírito do trabalho, eu não acho somente, digamos assim, uma questão, digamos assim, formal, né, ou de, ah, de como podemos fazer uma tal e tal discussão, eu acho que esse, na verdade, é um dos principais problemas que Luiz está enfrentando, ou seja, é como se ele estivesse diagnosticando o que a gente pode entender como um efeito colateral dentro da tradição frankfurtiana, né, de uma, isso que ele vai chamar de uma exaustão da teoria crítica frankfurtiana, né, me parece ser um diagnóstico de uma espécie de autorreferencialidade, né, uma espécie de hermetismo epistêmico, e que eu, se me permite, colocaria até nos termos assim, uma espécie de arrogância epistêmica, e é interessante rever isso tudo, porque me lembrou também, Fran vai também lembrar, né, quando eu cheguei em Frank, em 2008, Rahel Yeg era assistente de Honneth, Martin Hartman era Rahel, Martin Hartman e Martin Zag, que eu acho interessante, assim, até, não sei, depois é para outra conversa, mas me parece que Martin Zag vai por outro caminho, assim, dentro dessa, dessa, talvez, quarta geração e tal, enfim, retomando espinosa e tal, questão dos afetos, seria uma outra, uma outra discussão, que eu acho, não somente tanto uma espécie de auto-referencialidade da crítica. Logo depois, Rahel pega a posição em Berlim, Titus Stahl passa a ser assistente de Honneth, Robin Selicates era assistente de Stefan Gozepatti, também estava todo mundo ali em Frank, e é interessante que o recorte que Luiz faz é ver essa dimensão de um espírito mesmo, assim, geograficamente localizado, de como Frankfurt produziu essa autorreferencialidade, se isso não é um efeito colateral disso que a gente pode chamar hoje de uma injustiça epistêmica, sabe? Eu acho, assim, que a tradição frankfurtiana se enredou, assim, e está, talvez, pagando preço, deixando um pouco claro o que eu penso sobre isso, de não ter suficientemente se aberto, sabe? Se aberto quer dizer a entender uma tradução que eu acho que, como o livro faz esse recorte, é claro que a gente poderia, de o que seria uma dimensão crítica, muito inspirada também, no sentido, quer dizer, o que chega da, o que a gente chama também de teoria crítica, de critical studies, critical cultural studies nos Estados Unidos, tal, a gente sabe que não se reduz a essa, talvez, a esse enclausuramento epistêmico, e que, para mim, é onde, hoje, consegue ser mais produtivo, até mesmo dentro de uma tradição crítica. Eu acho que esse é um potencial que a gente pode ter aqui no Brasil, de saber, quer dizer, dentro do espírito da teoria crítica, entender que há uma potência, na verdade, inclusive, desse problema que eu acho que o Amaro traz muito bem na resenha, aliás, indico a leitura da resenha, realmente, traz um resumo excelente do trabalho, e eu concordo, talvez não vai dar muito tempo de a gente se aprofundar nesses pontos, mas essa questão do que seria perder de vista um objeto, isso que o Luiz está trazendo ali, é algo que, ao meu ver, isso tem vindo de fora daquele eixo geográfico frankfurtiano, e insisto um pouco nisso, ao meu ver, isso é um efeito colateral, de uma, talvez, falta de capacidade mesmo, ou até insensibilidade epistêmica, a entender para ser um pouco que se faz teoria em outro lugar, sabe? E eu acho que isso que a gente poderia, talvez, pensar hoje como uma, enfim, o que seria descolonizar, talvez, a tradução da teoria crítica e tal, é um problema que eu acho que isso que foi considerado dentro desse recorte centro e periferia acabou fazendo com que eu acho que essa própria tradução frankfurtiana estivesse pagando o preço, sabe? Se eles tivessem talvez se aberto ao que é que pode vir como até contribuição teórica, não é à toa, e assim, cá entre nós, eu acho que tem um problema aí, e eu acho que Luiz de algum modo toca nisso, que tem a ver com a dimensão institucional mesmo da teoria crítica, eu acho que esse recorte epistêmico também não é por acaso, quer dizer, você tem ali dentro de quem, como é que se reproduz aquilo, como é que aquilo tem a ver, enfim, com essa, com uma espécie de, talvez, uma espécie de intelectualismo de compadril, sabe? Quer dizer, que você vai mantendo ali, fazendo com que aquelas pessoas vão sucedendo e tal, e aquilo fica mais ou menos protegido e são aquelas pessoas que depois vão pegar as posições, enfim, existe uma dimensão institucional aí da coisa que, ao meu ver, não é de todo irrelevante por acaso, então, eu acho que essa seria uma forma de entender, quer dizer, que até mesmo o, quer dizer, o confronto com esse problema passa por entender que esse recorte, digamos, centro-periferia, dimensão institucional, ele pode também ser, talvez, reconstruído, digamos assim, dentro de um problema de injustiça epistêmica. Eu acho que quem mais perde é quem não consegue se abrir, eu acho que aqui tem talvez uma certa potência disso que a gente poderia chamar, digamos assim, de uma teoria crítica periférica, ou seja, aquilo que escapa esse empuxo, esse eixo gravitacional ali, que, ao meu ver, é o que talvez possa menos perder essa dimensão do objeto. Eu acho que essa sensibilidade do que está, se volta, da capacidade de entender o que, de fato, eu lembro de ter uma anedota, uma história meio anedótica, quando o Habermas esteve em Porto Alegre e tal, falando dessa dificuldade de aplicação da teoria crítica aqui, do que seria esse contexto e tal, eu acho que realmente é difícil, assim, se você não abre para essa sensibilidade, que eu diria um pouco dupla, tanto epistêmica, ou seja, de trazer outras narrativas, outras referências teóricas e tal, outras teorias que estão falando de um outro lugar e que estão olhando para um outro lugar, para outros problemas, aquilo faria com que se ampliasse muito mais. Então, assim, quando você chega a um Honneth, que é diretor do Instituto de Pesquisas Sociais e aqui, enfim, digo isso de maneira tranquila, tem um lado do parricírio da história, mas, enfim, eu tenho realmente uma relação excepcional e alguém que até hoje marcou o meu percurso intelectual, isso é indiscutível. Mas eu acho sintomático, alguém que estava ali dentro, como diretor do Instituto de Pesquisas Sociais, que escreve o Direito da Liberdade sem usar nada das pesquisas empíricas que estavam sendo feitas ali, isso que era um ponto de partida importante da teoria química, essa sensibilidade à imperia, esse seria talvez um subtópico disso que estou falando, qual o lugar um pouco da imperia nessa dimensão de retomar essa atenção ao objeto, quer dizer, mantendo a dimensão da transcendência e tal, tudo isso que a gente já conhece ali de adorno. É curioso também que ali, no próprio Direito da Liberdade, a forma de reconstrução normativa é uma reconstrução normativa de como o próprio Conselho de Liberdade e todo aquele espírito hegeliano desse método, ele é uma reconstrução normativa de como o espírito da liberdade se tornou incorporado dentro de instituições europeias, é uma reconstrução normativa dentro de um recorte totalmente europeu, quando vai falar de mercado, quando vai falar também das configurações familiares e tal, até do lugar do Estado, ali fica mais escancarado, bem rabermaziano mesmo a questão de pensar uma participação transnacional como uma esfera pública europeia e tal. Então, assim, por si, eu não vejo um problema nisso, quer dizer, até o mais coerente a um certo lugar de fala, conheço isso aqui, estou falando disso. O problema é isso aqui ser tomado como marco teórico que, digamos assim, pode ser aplicado a um contexto que não consegue ser aplicado. Tem uma coisa interessante, até participei de uma qualificação recentemente em uma outra área, de como a gente, em muitos trabalhos aqui, um pouco, inclusive dentro de um marco empírico, na sociologia, ciências sociais e tal, é interessante como, talvez, essa lógica provinciana ainda, colonial, faz com que, basicamente, o seguinte, tem uma estrutura que é pegar uma teoria de fora, então, você vai pegar lá Bourdieu, Habermann, aí pegar um contexto local, aí você faz um recorte empírico local e aí tenta dizer, olha, aqui, a teoria, ou ela consegue explicar esse contexto, ou esse contexto corrobora essa teoria, no máximo, você vai dizer o seguinte, ah, não consegue corroborar totalmente e tal, só nisso a gente vê a dificuldade que a gente tem de dizer o seguinte, não, eu vou oferecer uma chave de leitura nova, teórica, para explicar um outro contexto, isso é o que, assim, a dificuldade, né, que a gente tem aqui de fazer isso, então, esse seria, para um pouco trazer essa dimensão do espírito, né, que eu acho que, para dizer que eu acho isso um dos grandes méritos, eu acho que é importante, talvez, a partir dessa discussão de como o Luiz propõe, a gente realmente encarar isso de frente. E eu concluo aqui, dois minutos, assim, mencionando, talvez muito ligado a isso também, aqui, um outro problema, mas que me fez pensar também com a partir da fala de Amaro, né, eu me pergunto, assim, até que ponto tudo isso que a gente está falando e o que o Luiz também enfrenta e esse problema, quer dizer, que seria um problema de um certo desacoplamento, né, e uma dificuldade, ou seja, esse problema, basicamente, que a gente poderia entender assim, como essa passagem de uma crítica da teoria, né, como na primeira geração, como já ali no texto de Hockheimer, para essa teoria da crítica de uma maneira inflacionada e um pouco estéreo, né, eu me pergunto, assim, até que ponto isso também é uma questão também para o nosso debate, né, se esse não seria um efeito colateral já da primeira geração, assim, se até que ponto aquilo que estava anunciado no teoria tradicional e teoria crítica, né, se quase que inevitavelmente iria levar a essa forma, sabe, de ficar matutando, né, para usar, assim, essa, o que é que seria a crítica, né, e assim, e aí fica um pouco, eu acho que não é à toa que a crítica do déficit sociológico, né, ela, muito pouco, ela se volta a dizer o seguinte, o déficit sociológico está em a gente, quer dizer, o que é que significaria olhar mais para a realidade, né, assim, me parece que até mesmo na forma de resolver o problema do déficit sociológico, você novamente se enreda naquela tentativa ali de, enfim, de metacrítico, né, de ficar tentando entender quais são os pressupostos e tal, e fiquei me perguntando se o buraco não era até mais embaixo, né, porque me parece que até mesmo quando o Hegel ele está pensando essa dimensão uma espécie de racionalidade do real, né, e que depois a gente sabe que tudo vai de algum modo voltar, até mesmo via Marx, mas eu acho que não consegue, enfim, eu acho que tudo está ainda naquela esteira, né, se isso não nos levou a uma espécie de, e eu estou, assim, quase que pensando alto aqui, né, uma espécie de buraco, né, do qual a gente um pouco não consegue sair, assim, que é sobre, de fato, o que é que seria uma crítica imanente negativa, né, ou seja, o que é que seria, de fato, falar sobre o que não existe, o que é que seria pensar o que não existe, né, porque me parece que Hegel, ele eleva a filosofia a um tal modo, né, de relação, assim, com essa noção de real como efetividade e tal, né, que me parece que essa racionalidade, assim, não é por acaso que vai chegar, entendeu, em Honneth escolhendo depois, no final, uma reconstrução normativa como espécie de, é, 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 eu acho forte dizer assim, como legitimação de status quo, até porque eu acho que esse é o problema central ali do neguilhanismo de direita, eu acho que sempre tem uma abertura possível à crítica do ponto de vista da ruptura e tal, mas é, que restringe a dimensão do possível, sabe, como se, como se aquilo ali já tivesse de algum modo, é, ou as ferramentas, os conceitos que a gente tem disponível já estão dados, né, e aí eu concluo assim com isso, né, que eu acho que isso remete ao problema anterior que eu trouxe, né, que me parece que para sair desse enredamento, ao meu ver, somente realmente superando isso que eu, enfim, tenho chamado de injustiça de primeira ordem, que é essa, essa limitação do vocabulário disponível. A questão toda é se, se Adorno, né, consegue nos oferecer isso, eu acho que em parte sim, eu acho que muita coisa se perde, mas talvez eu diria que rompendo com algo anterior, né, desde Hegel, talvez para ampliar essa dimensão do real enquanto possibilidade, né, enquanto algo que ainda não existe, talvez a gente precise ainda escapar e romper mais com talvez a nossa visão de mundo que ainda talvez, ao meu ver, muito fortemente presa a essas imagens modernas que a gente herda aí de uma tradição europeia, né. Então, um pouco isso como provocação a começo de conversa, tá, eu acho que isso aqui a gente tem muito o que discutir, mas só jogando aí já alguns pontos para a gente começar esse debate que espero que, enfim, que dure aí ao longo das nossas longas discussões também no GT, né. Bom, sem protocolo, então, vou passar para uma tentativa de comentário aos comentários. Obrigado, antes de mais nada, né, ao Amaro e ao Felipe pela generosidade, né, eles foram legais comigo, só teceram muitos elogios, o Amaro ainda tentou me alfinetar um pouco, mas ele me alfinetou elogiando, espero que vocês não falem mal de mim pelas costas, fiquei lisonjeado, né, obrigado. Bom, a gente já tem uma conversa longa, né, tanto eu e o Amaro quanto eu e o Felipe, a gente, eu e o Amaro mais, né, a gente conviveu nesse espaço por muito tempo, então a gente teve essa oportunidade de bater papo quase todo dia sobre esse problema enquanto eu escrevia algumas coisas, ou pelo menos enquanto eu pensava, enquanto eu escrevia, não exatamente, mas enquanto eu estava lendo coisas, ele estava ali perto, então o que ele tem para me dizer já é parte de uma conversa anterior, né, mas o Felipe também, a gente sempre, antes do mundo virar virtual, a gente acostumava se encontrar por aí, então a gente também já tem uma conversa pela metade do caminho, é bom retomar. Bom, eu vou direto para aquilo que eu entendi como que demanda a resposta, né, para também não demorar tanto, o Amaro começa objetando, né, que eu acabo caindo num exagero simétrico por rejeitar a posição do problema, Raber Maziano, de que a teoria crítica precisa prestar conta sobre seus fundamentos normativos, essa é a posição do problema, só para tentar recuperar, eu tento argumentar que isso daí que eu diagnostico no começo, que aqui, na verdade, enfim, metade desse livro é sobre adorno, sobre o que eu nem falei nada até agora, enfim, realmente é um bait isso aqui, eu estou jogando uma conversinha legal para levar vocês depois a ler adorno, aí vocês vão entrar nessa aí, ah, que legal, quarta geração, não sei o quê, mas o livro é sobre adorno, mas a coisa da quarta geração e da autorreferencialidade, essa coisa com a qual o livro começa para chamar atenção para o problema, é o argumento que ela tem origem com, se realmente essa história for uma história de autorreferência narrativa, um autor olha para trás e fala, esse cara fez isso, mas ele estava errado aqui, vou fazer assim, como o Felipe bem olha, os caras não olham para ninguém, eles só olham para eles mesmos, essa sacada do Felipe é muito boa, estou de acordo, é exatamente isso, não é exagero chamar de arrogância epistêmica não, e certamente enquanto a arrogância ela é injusta nesse caso, mas nessa sucessão de autores que olham para trás, tentam corrigir os que vieram antes, eu estou argumentando no livro que o momento em que a teoria crítica se esgota em pura autorreferencialidade, porque ela vai depurando até o momento que ela só fala dela mesma, e aqui eu estou chamando de teoria crítica, enfim, a teoria crítica frankfurtiana, que ali no livro eu inclusive chamo de pós-frankfurtiana, um pouco provocativamente, comprando uma expressão do Paulo Aranha, mas não só dele, essa expressão especificamente é dele, mas tem uma série de outras pessoas que chamam de uma primeira e segunda escola de frankfurtiana, de Habermas para a frente é uma coisa, e até Adorno é outra, passo entre Adorno e Habermas é o lugar em que a tradição se finge, mas eu argumento ali que o momento em que a coisa começa a se voltar para si mesma é o momento em que o Habermas propõe isso, que a teoria crítica não pode fazer nada se antes ela não pode, é proibida, ela não pode, se antes ela não fizer o esforço de prestar contas, o vocabulário até é meio econômico quase, meio jurídico, sem prestar contas, parece que tem que declarar o imposto de renda, uma coisa assim, prestar contas sobre quais são esses fundamentos normativos. Então pronto, a tarefa é outra, a partir de então o próprio Habermas não está muito aí mais para a tradição da teoria crítica, ele começa a fazer outra coisa, não está exatamente se importando muito com ser representante dos frankfurtianos, nada disso, ele é maior do que os frankfurtianos em certo sentido, pelo menos no seu, não no meu coração, mas no do seu tempo, ele certamente se torna maior do que os frankfurtianos, então ele não está se importando muito com isso, quem realmente quer voltar e costurar essa tradição cortada no meio é o Honneth, ele se volta, em crítica do poder, ele tenta amarrar tudo de novo, não à toa, um pouco por conta dessa nova posição do problema que domina o cenário, a ideia de que a teoria crítica tem antes de tudo a ver com problemas de fundamentação normativa, que eu tenho a impressão que também tem a ver com o fato de comprarem problemas do mundo anglo-sexão, de teoria da justiça, o cenário depois do Rawls, etc., o fato de eles estarem respondendo muito ao problema de pesquisa da teoria política normativa norte-americana, a partir desse momento, bom, eu conto essa história, ela é longa, mas eu tento contar essa história no livro, isso se torna uma espécie de exagero, a expressão é essa mesmo que o Amaro usou, a partir de um certo momento essas teorias passam a contar com uma ontologia social que não aceita entes de outro tipo senão norma, só existem normas, não existe, digamos, causalidade bruta, processos sociais que são inconscientes, que passam por trás das nossas costas, que não são mediados por relações de reconhecimento, isso não existe, isso não é aceito pela teoria, a teoria não conta com esse, dentro do seu do seu repertório de entes, esse não está lá. Então, em certo sentido, tem um discurso no meu livro realmente contra a, digamos, a abordagem que eu chamo ali, junto com esse sujeito chamado Christoph Hennig, de supernovativismo, não é simplesmente, digamos, aceitar a ideia de que existem normas, mas é reduzir tudo à norma, então, não é exatamente aquilo que eu, eu tenho a impressão que eu estou mais tentando passar ao largo do problema da normatividade no sentido positivo, eu não quero tratá-lo, se eu tratasse a certa altura do campeonato, seria a maior incoerência, justamente, eu argumento que é infrutífero tratar dele para a finalidade de crítica social pela teoria, portanto, não faria nenhum sentido se eu, de repente, resolvesse tratar dele mesmo que fosse para rejeitá-lo, ao contrário, eu não vou tratar desse problema, de propósito, isso não é um problema para mim. Por outro lado, há alguma coisa um pouco mais fina que isso, que é o modo como a dor não lida com a questão. A dor não rejeita que existem normas, normas sociais, o que ele rejeita é que normas sociais, normas postas em relações intersubjetivas, funcionem como critério de crítica. Por quê? Isso é uma coisa que está no Ronit, não é, está dentro das incoerências, digamos, encontradas dentro da obra do Ronit. Dentro da obra do Ronit, por exemplo, ele tem um conceito raro, muito curioso, que entra em contradição com outras coisas que ele sustenta, que é o conceito de paradoxo normativo, que é um conceito que ele, enfim, do qual ele se vale algumas vezes, mas não na sua obra principal, sempre em textos laterais, ele se vale desse conceito, mas ele não deixa esse conceito entrar, digamos assim, nas suas obras grandes. o conceito diz o seguinte, que um paradoxo normativo surge quando, tentando realizar aquilo que uma norma prescreve, o efeito dessa tentativa de realização é o contrário. Eu tento buscar mais liberdade através de uma certa ação social, e o que eu obtenho socialmente é coerção, coisas desse tipo. Ele diagnostica que hoje, basicamente, para usar uma expressão sintética que pega, mas pega só mais ou menos a coisa, desde o início da era neoliberal, a gente só tem paradoxo normativo. Toda tentativa de efetivar uma norma redunda no contrário. Buscando liberdade a gente encontra não liberdade, buscando igualdade a gente encontra não liberdade, etc. O procurador, isso aí é o funcionamento do capitalismo desde sempre, isso não é novidade, nenhuma. É típico da estruturação normativa da sociedade ser antinômica. Ela é antinômica. Isso é, por exemplo, aquilo que torna um texto com Mínima Moralha compreensível. Por que que no Mínima Moralha o ador nunca tem uma posição dele? Ele diz, olha, esse modo de vida, essa forma de vida é redunda em menos liberdade, mas essa forma de vida contrária também redunda em menos liberdade. Qual é o caminho para encontrar? Nenhum. Por quê? Porque no mundo falso, etc. Não há vida verdadeira na falsa. O mundo é estruturado de forma antinômica, de forma que normas estão sempre enredadas numa norma contrária e ambas produzem o seu contrário. Esse é um diagnóstico sobre como o capitalismo funciona basicamente porque ele é todo estruturado pela contradição. Isso não vai explicar o adorno, mas é por isso, porque ele é todo estruturado pela contradição entre valor de uso e valor. Isso, ligando o meu marxímetro aqui para vocês verem, é disso que eu cito. Por conta disso, todas as normas sociais estão também estruturadas por essa contradição principal, para usar o jargão, de modo que não dá para se apoiar em normas para criticar nada, porque a tentativa de criticar alguma coisa com base nessas normas vai obter o efeito contrário. E o Ronit sabe disso, ele fala isso várias vezes. Ele fala, isso aqui põe em risco a minha tentativa de reconstrução normativa, etc. Se isso for assim mesmo, a reconstrução normativa está em cheque, ela não funcionará. Ele sabe disso. E ele não usa esse conceito nas suas obras principais. Não se trata exatamente de ser normofóbico, nada disso. As normas existem, elas só não servem para crítica social, não tem nada a ver com isso. Outra coisa é o sofrimento, os telos, os telos negativos de acabar com o sofrimento. Enfim, isso não tem nada a ver com normatividade, nesse caso. Até esse telos, isso não é aplicação de norma nenhuma. não tem uma norma posta socialmente em lugar nenhum da abolição do sofrimento. Muito pelo contrário, a sociedade se reproduz produzindo sofrimento. Essa norma não está posta. Isso não é, não tem norma, não tem onde ir buscar essa norma, digamos, na imanência da sociedade para instruir alguma forma de crítica. E não é à toa que crítica imanente para a dor não é entendida justamente como uma coisa que tem que ter um elemento externo, tem que ter alguma coisa que se penetra de fora para a crítica funcionar. Ela sozinha, observando o funcionamento da realidade, ela não funciona. Então, o crítico, de algum modo, ele tem que conseguir, digamos, botar a cabeça para fora, olhar para aquilo dentro do qual ele está, para conseguir enxergar, digamos, a possibilidade da extinção do objeto, de que aquele objeto seja efetivamente negado. Então, não sei se sofrimento, dor, etc., são, ou na verdade, contrárias deles, porque não tem nenhuma norma que prescreva o sofrimento, mas ao contrário, a eliminação do sofrimento, a presença de insinuador bota em xeque, digamos, a crítica da necessidade de prestar conta sobre fundamentos normativos. Porque é só disso que se trata aqui para mim. Eu não estou exatamente me importando se a dor não acha que o sofrimento é bom ou ruim. É claro que ele acha que é ruim, então nós achamos. Agora, quando o perigo de tentar trazer essa discussão para esse lugar, esse é perigosíssimo. Por isso que eu acho que não é um bom caminho, Amaro. E a gente já teve essa conversa antes também, na verdade. É de julgar que o sofrimento é, por si só, um dado, sem mediação nenhuma, algo a ser evitado. de que o sofrimento não passa por nenhuma mediação racional, de que não existem bons sofrimentos e maus sofrimentos, sofrimentos com sentido e sem sentido. Essa coisa do a dor de esperança é uma frase do Zaratustra, uma coisa que o o padrão tirou do Nietzsche. E o Nietzsche é o primeiro a julgar que existem sofrimentos que fazem muito sentido. O que é ruim é sofrimento sem sentido. Nilismo é a incapacidade de dar sentido ao sofrimento. A gente sofre e não consegue ver sentido e por isso que a vida é vazia no Nietzsche. Adequado seria, digamos, um bom sofrimento, mas é disso mesmo que se trata, o bom sofrimento lá no Nietzsche, que eu não sei se é algo que o Adorno recusaria, não, é aquele que tem sentido, digamos. é bem verdade que esse sentido sumiu e, enfim, não é o Adorno que quer recuperá-lo. Mas eu só quero dizer que o sofrimento nele mesmo não tem nenhum índice de correção. Não tem sofrimento que tem que ser evitado por si só. Não é à toa que numa dessas frases sobre sofrimento o Adorno fala justamente do sofrimento com sentido. Eu achei ela aqui em um momento. o mais mínimo rastro de sofrimento sem sentido no mundo experimentado infringe um desmentido a toda a filosofia da identidade, etc. Quer dizer, o sofrimento é mediado pelo sentido, inclusive, talvez a dor com o sentido doa menos, por estranho que pareça dizer isso. Então, são questões diferentes, eu acho, e o sofrimento comparece no Adorno principalmente para dizer como diz aquela frase, ele é a objetividade que pesa sobre o sujeito, ele aparece principalmente para descartar a tese de que a cognição é neutra, ela é, digamos, a cognição de um sujeito sem corpo que não sofre, é o sofrimento que impele ao conhecimento. Ela aparece principalmente para isso, mas o fato da gente buscar conhecer o mundo com vistas a eliminar o sofrimento porque sofreu é algo diferente de dizer que a crítica do mundo se dá ancorada na norma de evitar o sofrimento. Entende? Isso é praticamente a motivação de se evitar o sofrimento, mas é diferente de dizer que eu tenho que primeiro buscar a norma, fundamentar a norma, agora a norma está fundamentada, deve-se evitar o sofrimento, porque alguém vai me perguntar por quê? Inclusive, tem um caso aqui que seria ótimo se eu sofresse para depois eu conseguir tal outra coisa, ou alguém poderia dizer talvez o problema é que a gente não sofre pelas coisas certas, sei lá, enfim, o sofrimento ele próprio é discursivo, ele tem uma, eu não sei se a gente tem acesso ao sofrimento imediato, nós que somos seres de fala, não sei se funciona desse jeito. bom, mas aí, sem tentar estender demais, tentando não estender demais, a última objeção do Amaro é a que me pega mesmo, não tem nada para, eu já falei isso para ele também, não tem nada para responder, esse modelo é uma coisa que eu percebi um pouco tarde, quando eu já tinha escrito, quando o Paulo Arentes começou a fazer essa série de lives sobre o livro sobre a ideologia francesa, quando ele foi lançado, é que quando ele falava lá sobre o que está implícito nas teses dele sobre a ideologia francesa, que, entenda-se, é um jogo com a ideia marxiana de ideologia alemã, é uma espécie de autocontentamento com o jogo da filosofia, o jogo discursivo da filosofia, isso se reproduziria lá e cá, eu reparei que eu estava, na verdade, usando meio que o mesmo, o mesmo modelo para criticar isso que o Amaro chamou, chamei em outro contexto de nova ideologia alemã, o modelo para mim nem era tanto exatamente a ideologia alemã, como o Amaro nota, mas a Sagrada Família, eu vejo o texto cujo subtítulo é A Crítica da Crítica Crítica. Aquilo que eu achei ali naquele texto, um texto da primeira vez que eu li, eu pensei que era o texto mais chato do mundo, de fato é, um texto chaterno, que parece cheio de acusações ad homens entre pessoas que se conhecem e se detestam, ou passaram a se detestar, eu entendi que, na verdade, não era, eu entendi que havia ali um certo contexto de entender exatamente o que deveria ser a crítica, um pouco, porque existia o Feuerbach de um lado postulando contra a Hegel, contra a tese da mediação total e acabada, de que era necessário encontrar um imediato material, digamos, no caso antropológico, que serviria de fulcro para a crítica, se a gente fosse traduzir nesses termos, e de outro lado havia o Bauer e outras pessoas que o Marx chamou de críticos críticos, que eram sujeitos que justamente queriam radicalizar a autorreferência da crítica, a única substância do mundo deveria ser a própria crítica, a crítica deveria falar só dela própria, um pouco uma espécie de iluminismo, esclarecimento extremamente radical, que fala só, esclarece sobre o próprio esclarecimento, uma coisa absolutamente esvaziada e acadêmica no mesmo sentido, e o modo como o Marx tenta jogar essas duas coisas uma contra a outra, Feuerbach contra Bauer, entende que ali tem uma antinomia sobre a própria crítica acontecendo, uma antinomia em que a teoria se deixa criticar apenas pelo mundo e o mundo se deixa criticar apenas pela teoria, enquanto se passa na verdade, a questão na verdade seria levar mundo e teoria a jogar em luz um sobre o outro exatamente de um modo que não exatamente um deles servisse de fundamento para a crítica do outro, mas que na antinomia dos dois se revelasse um terceiro, uma coisa que fundamenta os dois e que essa sim deveria ser derrubada. Essa estruturação antinômica do mundo ela própria é que tem que ser o alvo, ela tem que ser entendida não como dois, mas como um, como uma unidade. Aquilo que a sintetiza não é aquilo que tem que ser, mas aquilo que não tem que ser. Por isso a ideia de criticar a gente negativa, você busca o fundamento da antinomia e ataca o fundamento da antinomia de modo a avisar uma realidade não existente, como disse o Felipe, uma realidade ainda não existente, porém não antinômica, porque o que causa sofrimento para o adorno é a antinomia, é viver dentro da antinomia que gera sofrimento, especificamente. No caso do adorno é isso que acontece. Então, tentar acabar com o sofrimento é tentar acabar com a antinomia, nesse caso, com a estruturação antinômica do mundo. Isso aí que em cada página da mínima moralia vocês leem. Então, de fato, eu não ganho nada mais do que isso. E como o Paulo não ganha nada mais do que criticar os franceses e ganhar um tanto de inimizade, eu também não ganho muito mais do que isso, não. Porque no meu caso não tem nada atrás disso. O Marx tinha, por trás disso, ele tinha um objeto para ser descoberto. Ele tinha ainda... A crítica do capitalismo estava por ser feita, ele descobriu o modo certo de fazê-lo, ou seja, se dirigindo à teoria, olhando para Ricardo, Smith, etc., olhando ao mesmo tempo para a realidade, jogando um contra o outro, tentando ver a mediação, o modo como um medeia o outro, o modo como a teoria constitui a realidade, ao enunciá-la de um certo jeito, é verdadeira sobre ela porque ao mesmo tempo é constitutiva. e nesse gesto ele descobre não só um objeto, mas uma forma de lidar com ele. Eu não tenho mais nada disso para fazer, daqui a 20 anos eu vou estar morto, provavelmente. Talvez todo mundo, desculpa. Mas é justamente isso, o mundo, eu não sei se o mundo nos permite mais esses grandes projetos teóricos, de modo que talvez esses pequenos saldos do tipo, não vamos fazer isso, gente, por favor, parem de fazer isso, não é isso que é para fazer. Já é alguma coisa. É só isso que eu teria para responder. Esse saldo eu não tenho... A minha... Se eu fosse mais ambicioso e narcisco, talvez eu dissesse, ah, beleza, daqui a 20 anos eu estou procurando o meu objeto. Mas é isso mesmo, acabou. O saldo é esse. E não dá mais para ficar fazendo crítica da crítica, porque já foi feito, acabou. Esgotei. Tenho mais do que fazer agora. Por isso é até estranho para mim retomar esse livro agora, que para mim na minha cabeça é assim, ah, parou, acabei, já chega desse assunto, já fiz. Então, passando para o Felipe, eu estou totalmente de acordo, eu acho uma ótima, um ótimo jeito de pensar a coisa é pensar que esse ensimesmamento foi resultado de um ensimesmamento, num outro sentido, de já estar ensimesmado antes, de tentar entender, de se dar importância demais a si e aos seus, dentro de um contexto muito específico, muito paroquial, que nós aqui na colônia ficamos olhando e achando que devemos mimetizar, de algum jeito, mimetizar, às vezes literalmente, algo que nas nossas conversas, eu, Felipe, a Mara, de muito tempo atrás, a gente já tinha entendido há muito tempo que isso era exatamente o que a gente não devia fazer. Estou de acordo com chamar isso de uma injustiça epistêmica, interessante, o termo da, talvez de outras pessoas, mas da Miranda Fricker, acho que é interessante chamar nesses termos, no sentido de que silencia, postula como universal alguma coisa, a luz do qual todo o resto aparece como só uma particularidade, sem a importância para ser ouvida. Eu acho interessante chamar desse jeito e relacionar um problema com o outro. Isso é que foi interessante para mim. Mas não à toa, o Felipe sabe disso, foi isso que eu chamei isso lá atrás, eu falei que o meu objeto era muito fugaz, eu me dediquei a alguma coisa que aconteceu nos anos 2010 e que já acabou, já passou, nem essas pessoas tratam mais dessas coisas, elas não estão nem aí para isso, justamente porque depois se eu fosse, é uma conversa que eu tive uma vez, com o Eduardo sobre isso, é como se depois desse esgotamento, o esgotamento tivesse ficado claro para os seus próprios agentes, e eles todos, Felipe me corrija, se eu estiver enganado, eles de fato se abriram para isso que se chama em inglês de critical studies, de fato se abriram para isso, isso não é o esgotamento conceitual da teoria crítica francoportiana explodiu mesmo, e os caras realmente não estão mais, salvo engano, muito nessa, não estão mais muito interessados em fazer, em levar adiante a teoria crítica francoportiana, ao menos enquanto alguma coisa que remete a uma tradição, mas estão se abrindo para estudos de gênero, raciais, etc. salvo engano, eu não estou mais observando tanto esse cenário, mas salvo engano, isso aconteceu e está acontecendo. Se esse é o melhor modo de lidar, eu particularmente não tenho tanta certeza, assim como o Felipe não tem tanta certeza se é o Adorno que resolve, eu também não acho que o Adorno que resolve, aqui ficaria uma outra conversa, bem mais longa para a gente ter, mas de fato é notório que esse balão tenha explodido, se explodiu e se abriu para esse outro, nos termos do Felipe, quase como se tivesse reiniciado a discussão, reiniciado e olhado para tudo aquilo que acontece na periferia mesmo, mas eu não tenho tanta certeza se é na periferia ou se essa discussão é um pouco a periferia do centro, sei lá, também não vou entrar muito nisso, mas de fato está para ser avaliado ainda para onde exatamente essa coisa foi. Se finalmente a teoria crítica frankfurtiana institucional, o pós-frankfurtiano, como quer que a gente queira chamar, não virou critical study mesmo, critical theory, enfim, bom, eu não vou, se só mencionado pelo Felipe, eu vou só mencionar também, eu também termino o livro examinando, digamos, o percurso do Adorno, como ele constitui mesmo o conceito de crítica imanente como conceito adequado para lidar com a crítica da sociedade, inventa, o conceito é inventado por ele na minha opinião, o conceito já existia para falar de outras coisas, mas quem aplica o conceito de crítica imanente à teoria da sociedade é o Adorno. Eu não acho, a minha própria opinião, já que a conversa foi para aí, eu não acho que essa é uma resposta adequada para o presente, não tenho mais nenhuma pretensão nesse sentido, de que a dor não seja um bom, uma ferramenta que tenha a última palavra para resolver nenhum problema de crítica social dos problemas do presente, não tanto porque talvez a solução seria olhar para os critical studies, sei lá, essa série de estudos que o Felipe mencionou, mas sim porque eu tenho a impressão que o seu objeto não existe mais, o capitalismo, não é nem o capitalismo organizado, o mundo do Adorno gira em torno de uma forma histórica específica do capitalismo, aquilo que a gente poderia chamar de fordismo, capitalismo organizado, sei lá, não é nem que isso aí acabou, é que eu tenho a impressão que acabou o capitalismo, que essa coisa já está terminando de se desintegrar e de que se pro Adorno, o pressuposto da dialética como um todo é a estruturação da sociedade na forma dessa contradição principal de valor e valor de uso, eu nem tenho tanta certeza que isso aí estrutura muito mais alguma coisa ou se não está em via de não estruturar mais, então eu realmente não tenho muita certeza se Adorno é ferramenta mais para nada, mas isso é só para também dar a minha, meu último palpite pessoal sobre o que fazer hoje, eu não acho que Adorno resolve nada não, hoje, mas não deixa de ensinar alguma coisa sobre um jeito digamos coerente, consistente e sério de lidar com o objeto, era só isso, desculpa a extensão dessa resposta. Obrigado, Luiz, eu acho que a gente pode abrir imediatamente para questões do público, alguém quer colocar alguma questão, por favor, só levantar a mão, Fred, por favor. Oi, vou ser breve e vou falar um pouco baixo, porque se falar muito alto meu filho acorda aqui, é um pouco para provocar Luiz, na última fala dele, sobre o Adorno e tal, nem concordando nem discordando, mas ao mesmo tempo, enfim, além de limpar o terreno, o Fetel reafirmou aí e tal, eu acho que a conclusão, enfim, o capítulo 3.3 dele, que termina com a digressão, o duplo Adorno e depois vai especificar melhor o que ele quer dizer com isso, vai um pouco contra o que ele acaba de dizer, eu acho, de certa maneira ele diz que tem um Adorno que talvez seja o que predomina mais hoje em dia, nos estudos do Adornhão, vamos dizer assim, agora tem Adorno Stories, uma revista e tal, enquanto que outro talvez ainda esteja aí vivo ou circulando, não sei, é um pouco para ele especificar um pouco isso, e a outra coisa é que foi interessante o comentário quando tu falou agora, Luiz, que só percebeu a coisa da ideologia francesa escutando Paulo, mas eu acho que no teu livro tem uma nota muito rápida, mas que meio que dá no si a isso, é a nota 6, logo na página 25, quando tu cita a tentativa de identificação da ideologia francesa, quando eu vi e avancei um pouco no livro, eu disse, olha só, a chave é aqui, essa nota, bem rápido onde você retoma esse ponto, e eu acho que para mim quando eu li depois, olha só, a chave está nessa nota, essa deixa aqui, e eu imaginava o contrário, eu imaginava que tu tinha deixado um pouco discreto, meio de propósito, não que tu tivesse entendido depois, retroativamente, assim, enfim, eu acho que realmente esse livro, eu conheço tudo, mas tomara que seja, eu já disse isso para a Luís, outra vez, seja traduzido pelo menos para o inglês, porque, enfim, eu moro na França e os franceses estão perdendo muito tempo com esses autores que o Luís já limpou o terreno, e acho que eles e outros já ganhariam muito se lendo esse livro, assim, que é um pouco o que Marx fez, quando a gente lê Ideologia Francesa, a gente não vai ler Stine, essas coisas, Bruno Bauer, só se alguém for fazer a história da escrita hegeliana, então, é um pouco isso que eu acho que Luís fez para a gente, não é isso? Valeu. Fred, obrigado, prazer em te ver. Bom, a coisa do meu último comentário, meio fora de lugar aqui, meio que isso, vou estar um pouco para responder também uma última, uma coisa que saiu para a tangente da conversa com o Felipe também, mas eu não tenho muita certeza mais, pode ser que eu estou entrando em contradição com alguma coisa que eu escrevi, afinal de contas, quando eu escrevi, eu estava no momento máximo do meu adornímetro ligado, como diz o Amaro, depois, enfim, é isso, eu acho que adorno tem uma ele funciona, adorno funciona com base na pressuposição, isso não é fundamento da crítica e nada a ver com isso, mas adorno só funciona com a possibilidade desse outro mundo sem sofrimento aí, que o Amaro menciona, mas que é, por mais que o adorno seja longe, 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 de ter um marxismo tradicional, forças produtivas, progresso, das forças produtivas, essa coisa toda, tem a ver com a abolição do trabalho e, digamos, a possibilidade da vida sem a coerção da necessidade, tem a ver com a esfera da liberdade que seria já acima quando o problema da necessidade está resolvido, né, é isso aí que eu tenho a impressão que acabou, isso aí, enfim, para nós só resta terminar de acabar mesmo, mesmo que esse discurso seja chato, nesse caso, ele vem ao caso, é disso que se trata, então, tem a sensação que o Bond foi perdido e isso tira toda a atualidade de uma obra como a do Adorno, ela se torna a história da filosofia mesmo, a história, ela era correta até o momento em que esse mundo era possível, ela foi correta, ela foi correta, talvez de um dia para o outro, que eu não sei dar exatamente qual dia é esse, ela se tornou falsa, não exatamente falsa, mas ela perdeu o sentido, mas a coisa do duplo Adorno ali é, eu tento de alguma forma enfrentar o fato de que no Adorno existem uma série de passagens que não são tantas assim não, mas tem algumas em que ele tenta dizer que a crítica tentaria ainda efetivar o conteúdo normativo do trabalho, muito traduzindo para outras palavras é isso que algumas vezes ele fala de que se trataria realmente de encontrar uma troca justa, realmente justa e não essa troca falsamente justa que hoje estrutura a sociedade, ou seja, uma troca justa verdadeira, o que é absolutamente uma má leitura de Marx, essa troca justa que nós temos é justa, é essa que tem, não tem outra, ela produz injustiça segundo a sua própria regra, mas ela é a regra justa, não existe outra que não produzisse injustiça, não se trata disso, então tem algumas vezes que eu tento, eu não quero, eu não acho que dá para sintetizar, que dá para pegar essas passagens como essas e tornar coerente com outras passagens do Adorno que tem, digamos, objetivos mais revolucionários para essas passagens que seriam, digamos, reformistas, não é exatamente difícil, se trata exatamente dessa discussão, mas elas querem, digamos, efetivar a essência de alguma coisa que já está aqui, a troca justa já existe, se trata de realmente estruturar a realidade segundo o critério de justiça que já existe, e de um outro Adorno que na verdade está entendendo que toda estruturação normativa nessa sociedade é antinômica, portanto se trata de visar o fundamento da antinomia e não nenhum dos dois polos, não é nem a justiça nem a injustiça, é aquilo que faz com que justiça e injustiça neste mundo estejam enredados, talvez no outro mundo a expressão justiça nem tenha sentido, seja alguma coisa que a gente nem vai entender mais, é um vocabulário dos nossos antepassados, mas esse outro mundo como eu disse, eu não sei se ele vai existir mais, então a coisa do duplo Adorno vem ao caso aqui um pouco nesse contexto, para o outro Adorno mais radical do qual eu tomo partido no livro, esse outro Adorno depende um pouco da possibilidade do fim desse estado de coisas, um fim que não acontecesse da forma como está acontecendo, por desintegração pura e simples. A outra coisa do Paulo, isso é interessante da obra dele, que às vezes talvez a gente entende pela metade, é tão complexa e cifrada, tem tantas coisas nas entrelinhas que é possível, nessa época eu já conhecia, quando eu escrevia os textos, eu já era um leitor do Paulo, mas não tinha nenhuma consciência naquele momento de que eu estava usando um esquema crítico-explicativo idêntico, basicamente, ao da tentativa de identificação da ideologia francesa. Por mais que eu tenha usado o texto ali para falar da nomenclatura, porque aquele texto só me vem ao caso por isso, é você que realmente, por que conhece agora melhor essas teses do que eu conhecia naquela época, do Paulo, consegue ver que talvez tenha alguma coisa a ver, mas na época isso nem passou pela minha cabeça, só muito mais tarde que eu pensei, olha, que legal, isso eu acho que tem a ver, o que mostra um pouco a, assim como, assim como, sei lá, o 18 Brumário, tem um esquema explicativo que sempre volta, a gente sempre consegue explicar de novo certos processos políticos a partir do esquema explicativo do 18 Brumário, talvez esse esquema explicativo da Lídia e do Marx com os jovens seguelianos sempre volte de novo a assombrar a filosofia, porque esse processo de ensimesmamento e de autocontentamento discursivo sempre volta a se repetir, então mostra um pouco a genialidade do Marx do fato a gente está um pouco destinado a repeti-lo desse jeito quando vai lidar com outras coisas do nosso presente, mas legal, valeu. A gente já está quase estourando o horário limite que a gente se instituiu a nós mesmos, mas não sei, alguém gostaria de uma última questão? acho que não, né? só dizer uma coisa como provocação, me parece, Luiz, que você está acabando se tornando mais adorniano, se a gente quiser entender ali a imagem lá do Lukács, do grande hotel abismo, alguém que está olhando a civilização desmoronando, me parece que acabou aí dialeticamente se afirmando mais adorniano. Talvez, vou pensar sobre isso. Bom, então, obrigado a todas, a todos pelo debate, em especial aí ao Luiz, ao Felipe, e a gente volta, então, daqui mais ou menos dois meses para o debate do livro da Inara, aqui presente, professora do Unicamp, então, um grande abraço para todas, para todos, e até a próxima. Obrigado, gente, valeu, boa noite para todos. Tchau, tchau. Vou interromper a gravação aqui.